Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, em relação à desincompatibilização aí, explica pra gente o que é inelegibilidade. Bom, quando a gente fala de inelegibilidade, é exatamente para se referir aos requisitos que devem ser preenchidos, estão previstos na legislação eleitoral, no que diz respeito à possibilidade de se candidatar a um determinado cargo político. Então, inelegibilidade é quando aquela pessoa não preenche os requisitos necessários para permitir exercer a cidadania no que diz respeito ao aspecto passivo da cidadania. Porque quando a gente fala em pleno exercício da cidadania, ser cidadão é poder votar e também ser votado. Então, quando eu não tenho essa possibilidade de ser votado, isso normalmente acontece quando estão presentes alguns dos requisitos da inelegibilidade. A depender de cada um dos cargos políticos, existem alguns requisitos que são aplicáveis em relação a todos os cargos, mas tem outros que, por exemplo, exigem uma idade mínima. Então, isso seria uma hipótese, um requisito de elegibilidade, a ausência desse requisito gera a inelegibilidade. Em relação ao caso específico que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, existe uma hipótese de inelegibilidade chamada inelegibilidade reflexa, que é aquela que atinge o cônjuge ou parente, aquele que é parente até segundo grau do titular de cargo político, de chefe do poder executivo, ele vai estar impedido de se candidatar quando a própria Constituição estabelece, quando aquele chefe do poder executivo, ele não se afasta do cargo. Então, isso é um requisito, inclusive, de elegibilidade. Então, a ausência desse requisito gera a inelegibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de ser votado, a impossibilidade de requerer o registro da candidatura junto ao Tribunal Eleitoral. Em que situação a eleição do cônjuge é permitida? Bom, se eu tiver uma situação de um prefeito que está no exercício do mandato, é o primeiro mandato do prefeito, eu posso ter uma hipótese do cônjuge querer, então, participar da próxima eleição ao mesmo cargo, desde que o prefeito se afaste do cargo seis meses antes do próximo pleito. Então, esse seria um caso em que seria possível, e aí valeria, esse exemplo que eu estou dando, vale para cônjuge e para os parentes até segundo grau, inclusive, por adoção do chefe do poder executivo. Então, seria uma hipótese. Isso é o que se chama de desincompatibilização. Haveria necessidade, então, de que aquele chefe do poder executivo que está no primeiro mandato, ele, então, tem que se afastar para permitir a eleição do parente no próximo mandato. Então, precisa se afastar com seis meses de antecedência. O voto do relator entendeu pela inelegibilidade, né? Foi pela inelegibilidade, porque ele entendeu que não seria, neste caso, o que, na verdade, ficou constatado, é que a esposa do prefeito, que foi cassado, ela não teria condições de concorrer ao cargo de prefeito daquele município. Por qual razão? Porque o próprio prefeito não teria condições de se reeleger. Então, se o prefeito não tem condições de se reeleger, e aí o fundamento maior de que isso, inclusive, tenha sido tratado na Constituição Federal, é para que não haja a perpetuação do poder de uma mesma família. Então, para que uma família não fique ali quatro anos no governo, né? Como chefe do poder executivo, e depois mais quatro anos vem outro membro, e aí, sucessivamente, então, a Constituição estabeleceu que a reeleição só pode acontecer uma vez. E, se houver essa reeleição, não posso ter, então, outro parente concorrendo ao cargo de chefe do poder executivo, exatamente para que impedir essa perpetuação do poder de uma mesma família. Então, neste caso, o ministro Teori Zavascki entendeu que, como o prefeito não poderia se reeleger, então, a esposa do prefeito cassado, ela também não preencheria ali o requisito para ser eleita. Então, faltou o requisito da elegibilidade, considerou a hipótese de ineligibilidade. Gisele, ontem aconteceu do plenário físico determinar, reconhecer aí a questão da repercussão geral. Diferentemente, não foi no plenário virtual, né? Como você deu isso? É verdade. Aconteceu ontem um caso também envolvendo matéria eleitoral. Nós chegamos, inclusive, a comentar aqui no Jornal da Justiça, diz respeito ao prazo de ineligibilidade, né? Que a gente está falando tanto aqui. Quando eu tenho uma condenação, no caso, em especial, houve uma condenação com base na lei complementar 64, que é de 90. Naquela época, o prazo de ineligibilidade era de três anos, a partir de uma condenação por crime eleitoral. Posteriormente, com a lei da ficha limpa, que é a lei 135, lei complementar 135 de 2010, esse prazo, que era de três anos, passou a ser de oito anos. E o que se questiona aqui é exatamente a possibilidade ou não desse prazo de oito anos ser aplicável em casos que já houve trânsito em julgado. Então, ontem, eles não chegaram a analisar o mérito desse recurso extraordinário, mas os ministros, por unanimidade, reconheceram a repercussão geral do tema. O processo, então, foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, para que faça um parecer, e logo em seguida, ele deve voltar à pauta do plenário, para que os ministros possam, então, decidir o tema, com repercussão geral já reconhecida, e a partir do pronunciamento da Suprema Corte, vai valer para todos os demais casos semelhantes. Gisele, só um minutinho, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal da Justiça. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, na pauta, tem um pedido de liminar, né? Do que ela trata? Tem sim, é o primeiro item da pauta, é um pedido de liminar em uma ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação foi ajuizada pela Presidente da República, e o que ela, na verdade, questiona, é a constitucionalidade de uma emenda constitucional, que é de 2013, a Emenda Constitucional 74, que atribuiu autonomia funcional e administrativa, tanto para a Defensoria Pública da União, quanto para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, nesta ação, o que se argumenta, o que se alega para esse pedido de inconstitucionalidade, é exatamente o fato de que essa matéria não poderia ter sido tratada por uma emenda constitucional de iniciativa do Parlamento, né? Que se fosse o caso, esse tema deveria ter sido tratado por uma emenda constitucional de iniciativa que fosse do Presidente da República e não de iniciativa parlamentar. Então, basicamente, o fundamento dessa inconstitucionalidade é exatamente o desrespeito a regras relativas a processo legislativo, né? E aí aponta-se, então, uma inconstitucionalidade formal e na sessão de hoje está apenas o pedido de eliminar, que é exatamente para suspender imediatamente os efeitos dessa emenda constitucional. Então, os ministros hoje devem analisar se suspendem ou não essa emenda. De que forma se faz uma alteração na Constituição Federal? Essa sua pergunta é interessante porque, na verdade, o que nós estamos tratando aqui é exatamente de emenda constitucional. A Constituição brasileira, ela tem, né, majoritariamente a classificação dela é de que ela é uma Constituição rígida, o que significa dizer que para a sua alteração existe um procedimento bem mais rígido, bem mais complexo. Então, não é fácil alterar uma Constituição Federal. E uma das formas, a forma atualmente prevista no nosso texto da Constituição para alterar é exatamente por meio das emendas constitucionais. Então, quando eu tenho uma emenda constitucional, existe no texto da Constituição uma competência concorrente, a gente pode dizer. Porque quem é que pode fazer uma proposta de emenda à Constituição? Eu posso ter um terço da Câmara dos Deputados e do Senado, eles podem propor emenda à Constituição Federal. O próprio Presidente da República também pode propor. E eu posso ter também mais da metade das Assembleias Legislativas da Federação, desde que seja votado isso pela maioria simples de seus membros. Então, existe essa competência específica no que diz respeito à atribuição subjetiva. Ou seja, quem é que pode propor emenda, quem é que pode alterar a Constituição? É um processo longo. Então, esses requisitos que eu mencionei diz respeito a quem pode propor a emenda. Mas ela tem um outro processo mais rígido também no que diz respeito à votação. Ela tem que ser votada nas duas casas do Congresso. São dois turnos de votação, então ela é votada duas vezes na Câmara e duas vezes no Senado. E ela só pode ser aprovada se houver a manifestação de três quintos. Então, a partir do momento em que passar por todas essas etapas, nós não temos a sanção, né? Não precisa de sanção presidencial. Eu vou ter apenas a promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado. Gisele, quais matérias podem ser objeto aí de uma emenda constitucional? A Constituição Federal, ela não trouxe explicitamente as matérias que poderão ser objeto de emenda. Ela trouxe explicitamente as matérias que não podem ser objeto de emenda, que são as chamadas cláusulas pétreas. Então, o texto da Constituição Federal estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, não existe na Constituição aí, de forma explícita, matérias que não pudessem ser tratadas por emenda. Matérias que pudessem ser tratadas por emenda. Existe na Constituição matérias que não podem ser tratadas, que são as chamadas cláusulas pétreas. Então, o principal argumento que se tem de inconstitucionalidade neste caso é exatamente o fato de que, como existem matérias na Constituição que só podem ser legisladas por determinadas pessoas, que são as chamadas competências privativas para legislar, neste caso, a ADI argumenta que é uma matéria que deveria ter sido tratada pelo chefe do Poder Executivo e aí o Parlamento vem e propõe uma emenda constitucional de uma matéria que não poderia ter sido tratada por eles. Então, eles entendem que há uma inconstitucionalidade exatamente porque eles, de certa forma, teriam subvertido aquilo que a Constituição estabelece no que diz respeito à propositura das leis. Essa é a inconstitucionalidade que está sendo apontada nesta ADI e lembrando que hoje é só o pedido de medida cautelar. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação e até a semana que vem, quando a gente volta a discutir, a falar sobre as pautas do Supremo Tribunal Federal. Até lá. Até lá.